Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Faça Tudo em Casa Hoje eu vou trazer aqui uma dica rápida, o que vocês podem fazer com esses rolinhos de papel ao invés de jogar aí no lixo, tá? Então ó, tenho aqui alguns rolinhos de papel, tá? Se você tiver esses maiores de papel toalha, você também pode utilizar, é só você cortá-los, tá? Aqui ó, daria aí mais uns três, tá bom? Então eu tenho aqui alguns cabos, né? Às vezes a gente tem alguns cabos em casa que a gente demora aí pra serem utilizados, né? E quando a gente vai guardar, acaba embolando, fazendo toda essa bagunça aqui O que a gente pode fazer? Bom, então primeiro você vai separar aí o seu cabo Você vai começar a dobrá-lo Dessa maneira Assim E você vai pegar aí o seu rolinho de papel Vai introduzi-lo aqui E agora nós temos um cabo organizado, tá? Então ó, vamos pegar um outro aqui Esse aqui Dessa maneira você vai organizar todos os cabos bagunçados que você tem aí na sua casa Depois é só você colocá-lo numa caixinha E vai ficar muito mais organizado do que tudo bagunçado Tá aqui ó, super organizado Tem aqui ó, mais um Geralmente são cabos, tá? Que você não utiliza, né? Com tanta frequência Então você acaba colocando aí em alguma gaveta E esse cabo acaba ficando por um longo tempo Aí você coloca outro cabo E depois você coloca outro cabo Quando você vê, você tem Dez cabos lá Que você não está utilizando Todos embolados Ó, você vem aqui Colocar Muito simples, ó Está aqui Olha como fica muito mais organizado Certo? Então se você gostou dessa dica Já clica no botão aí embaixo Para você fazer a sua inscrição no canal Faça tudo em casa E já deixa o seu like Tá certo? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau